O preço da carne bovina pode aumentar em até 15% a partir do segundo semestre deste ano. Tudo vai depender da entre safra. Dona Elcy de 76 anos é daquelas apaixonadas por um bom churrasco, mas já pensa em mudar o cardápio. Ah, eu vou comer peixe cozido. Não dá pra comer carne todo dia? Não, não dá não. Se o preço da carne vai subir, ainda não há certeza. Tudo vai depender do período de entre safra nas regiões sul, sudeste e centro-oeste do país. Já aqui na região vai depender do período da enchente no Baixo Amazonas. Este açougueiro reclama do aumento do produto e da baixa procura, mas a situação pode ficar bem pior. Se depender da chuva, se ela continuar, vai ter aumento ainda. Por enquanto, os preços nos mercados e feiras são praticamente os mesmos, mas podem sofrer reajuste de 15% nos próximos meses. O aumento também deve ser ocasionado pelas exportações. Veio aí o pessoal da China, fechou um acordo e vai comprar carne de novo do Brasil, que eles não estavam comprando. Eles compram bastante, é um cliente muito grande, então isso pode afetar um pouco mais pra frente. A tendência é que cada vez mais as famílias troquem a carne por peixe ou frango. Um empresário português e um sul-coreano foram homenageados ontem à noite no Prêmio Industrial do Ano. O evento é promovido pela Federação das Indústrias do Amazonas. Jorge começou a vender doces portugueses na feira da Avenida Eduardo Ribeiro, no centro de Manaus. Hoje ele atende nove restaurantes da cidade com seus produtos de Portugal e amazônicos. Sua trajetória foi homenageada pelo Prêmio Industrial de 2015 como o microindustrial do ano. É um prêmio que aumenta a responsabilidade. A gente nunca está à espera de prêmio nenhum. Mas aumentando essa responsabilidade também me dá mais energia e ânimo para continuar com o projeto que eu estou a levar aqui em Manaus. O presidente da Samsung na Amazônia, o sul-coreano Chung Cha-e-lin, recebeu o Prêmio Industrial de 2015. Hoje a empresa é a maior em faturamento do polo industrial e gera mais de seis mil empregos. Sinto-me muito abençoado em ter sido indicado ao Prêmio Industrial do ano de 2015. Há 50 anos, o Prêmio Industrial homenageia personalidades empreendedoras que ajudam no desenvolvimento econômico e social do Amazonas. Isso é de extrema importância porque você está exportando produtos com valor agregado e com a mão de obra amazonense. E nós temos que valorizar isso. O Ministério da Educação abre na segunda-feira as inscrições para o Enem e o valor da taxa subiu. Raquel está no terceiro ano. Ela vai pela primeira vez fazer a prova do Enem. Para conseguir um bom resultado, ela estuda mais de oito horas por dia. A gente tem que estudar mesmo. É uma função nossa. A gente passou três anos em uma escola integral e a gente tem que se destacar mesmo dos outros alunos. Nesta escola, todos os meses são feitos simulados para intensificar o aprendizado dos estudantes que vão fazer provas do vestibular. A expectativa é que o aluno vá lá nas provas, TSC, Enem, CIS. Segundo a Seduc, no ano passado, 220 mil candidatos se inscreveram para fazer as provas do Enem. Mas esse ano, quem for realizar o exame precisa estar atento às mudanças. A taxa de inscrição teve reajuste. Passou de R$ 35,00 para R$ 63,00. O cartão de confirmação agora vai ser disponibilizado no site e não mais entregue pelos correios. O horário de prova também foi alterado para as 13 horas e 30 minutos no horário de Brasília, 11h30, aqui em Manaus. Além disso, as regras da isenção de pagamento vão ser mais rigorosas. Se você faz a sua inscrição, tem a isenção neste ano de 2015, você fez a inscrição, mas não realizou a prova, no ano de 2016, se você solicitar a isenção, automaticamente você terá ela negada. Os pais de Bianca investem, em média, R$ 1.000,00 por mês na preparação dela. Mas ainda assim, a estudante acredita que o novo valor da taxa pode ajudar a diminuir o número de faltosos nas provas. Porque vão começar a dar mais valor, porque tem gente que falta prova, eu acho que foi uma boa mudança. Este professor de cursinho pré-vestibular também acredita que as mudanças são positivas. Creio que a tendência, na verdade, é qualificar cada vez mais o exame. As inscrições podem ser feitas até o dia 5 de junho no site do Inep. Tem que ficar atento a essas novas regras. E olha só, gente, as vendas de roupas para festas juninas estão fracas no comércio. Os lojistas temem ter prejuízos. Nas lojas, as ofertas são muitas, mas o movimento ainda é tímido. Esta comerciante está otimista e espera um aumento nas vendas que pode chegar até 20%. Nós estamos passando por uma situação super difícil, o Brasil, né? E eu creio que isso está atingindo aos pais. Mesmo com dificuldades nas vendas desde o início do ano, ela aposta na criatividade para atrair os clientes. O mesmo acontece nessa outra loja. Este mês, a procura das fantasias ainda está devagar. O movimento está no comércio todo em geral, mas esperamos que melhore mais este mês de junho. Mas ainda há aqueles que pesquisam sempre antes da data. Eu acredito que se a gente gostar, né? E tiver o dinheiro na hora, não tem problema. Mas antes tem que pesquisar. Tem que pesquisar, né? Em instantes, o acidente deixa três pessoas feridas na estrada do turismo. E ainda, amanhã é dia nacional do nosso tradicional cafezinho. E a gente mostra hoje porque muita gente não abre mão da bebida. É já já. E aí